Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Esse vexame aí do Flamengo, né? Que levou a virada em cima do Alcas. Treia do Alcas na Libertadores. A competição, sacou o meu balde, o Flamengo consegue perder ainda. Jogando péssimo futebol, principalmente no segundo tempo. O Flamengo não entrou. Então, vambora reger aqui mais um vídeo, né? Dessa vez, com a opinião do Mauro César Pereira. Falando sobre essa péssima atuação do Flamengo. Principalmente no segundo tempo, né? Os jogadores não entraram dentro de campo. Ficaram no vestiário. No primeiro tempo, foi um futebol razoável. Foi para o intervalo, o outro deixa eu falar, o futebol, né? Incrível. E agora, a pressão vai ficar toda em cima do Vitor Pereira. Para essa decisão de domingo agora, né? Pela volta do Carioca. Então, vambora para mais um vídeo. E vai deixando seu like, a sua inscrição. Seu like é muito importante. Então, vambora para o vídeo. Mauro César Pereira, né? Créditos ao canal do Mauro César Pereira. Fique na descrição. Créditos. E vambora para o vídeo. Like aí, ó. Sobre a escalação, eu achei a escalação ok. Não vejo nenhum problema. Como eu disse, enquanto o Vitor Pereira for o técnico, o Flamengo não vai ter um time titular. Ele vai mexer no time. Errando ou acertando, vai mexer no time. Isso aí não tem dúvida, isso não é uma questão de concordar ou não. Vai ser assim, está na cara. E acho até que tem que ser assim. Você tem que revezar os jogadores. Não há condições de fazer essa disputa de três competições ao mesmo tempo. Na verdade, quatro nesse momento, porque o Flamengo está jogando a Libertadores. Vai jogar a Copa do Brasil, tem o Carioca. Quer dizer, está tudo embolado. Depois vem o Brasileiro. Não há como jogar com o mesmo time sempre. Isso aí, vocês têm total certeza disso. Não tem como. Então, vai ter que haver o revezamento. Mas hoje, a equipe que foi para a campo é uma equipe boa. Equipe boa. Há de se registrar também, além da matuação do Everton Ribeiro, por exemplo, o Gabriel. Gabriel saiu falando que ia ser centroavante. Quando teve chance de finalizar, finalizou mal. Chutou uma bola, um peteleco no primeiro tempo, numa boa oportunidade que teve. Chegou a oito gols, jogos sem marcar. Teve chance hoje para finalizar e também não foi bem. Quer dizer, teve muita gente jogando mal hoje. Não foi. Colocar tudo na conta do técnico, me desculpem. Até desonesto. Até desonesto. Mas isso gera clique, gera audiência. A Flamengo Mimí, ela tem aí a sua representatividade. Ela é um tanto quanto numerosa. Está aqui hoje em bom número, inclusive. Eu agradeço a Flamengo Mimí, que vem aqui da audiência para a nossa live. Lin, a estabilidade do time passada pelas pés de Vidal. Que, na minha visão, é um dos melhores. Ou o melhor do primeiro tempo. Posso sair cansado, amarelado. O time se esfarelou. Também acho que não tinha muito como se estentar ali o Vidal no jogo. Flamengo também sem volante. Flamengo não tinha o Thiago Maia. Flamengo não tem o Pulga. Flamengo não tem um outro jogador para função. Teria o Igor Jesus. O Daroto Wesley, perdão, estreou na Libertadores. Foi um jogo bem fraco. Pareceu muito nervoso. Vamos dar um desconto, claro, menino. Primeira vez. Só tinha jogado jogos ali do estadual. Um tipo de garoto. Evidentemente, ele não pode ser cobrado nesse ponto. Mas não foi bem, de fato, menino. E o lance do Varela, que ele toma falta no gol também. Não entendi por que ele arrancou com a bola. Porque ele não tocou. Ele sai jogando de uma maneira arriscada. Mas toma falta, de fato. O Marcos Vinícius, o Pereira, por relação à atuação do time. Primeiro tempo, eu achei até aceitável. Não achei ruim. Dentro das circunstâncias, jogando fora de casa, jogando na altitude. Você tem que ter alguns cuidados, dosar energia. O time conseguiu fazer um jogo cadenciado. Teve mais a bola. Não correu grandes riscos. Chegou ao gol. Mas, no geral, a atuação pelo segundo tempo foi péssima. Não acho que tenha sido... Ah, poderia ser para qualquer lado. Não. No segundo tempo, o Alcas foi mais perigoso. O Alcas criou mais. Mas o Alcas foi incisivo, como se imaginava que ele seria incisivo no segundo tempo. Ele iria sair para o jogo. Até para tentar tirar uma vantagem da altitude. E conseguiu isso. Uma atuação muito ruim no segundo tempo. Patética do Flamengo. Não concordo nem um pouco com o que disse o Vitor Pereira com relação a isso. Sobre ele revezar os jogadores, eu concordo. Não vejo outra maneira de você ter um time jogando com intensidade, com força, sem revezar os jogadores. Aliás, algumas crendices que são defendidas por A ou B. Como, por exemplo, Jorge Jesus não poupava. O time titular do Jorge Jesus, consagrado, qual era? Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Certo? Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse time jogou oito partidas de 39 que ele comandou em 2019. Oito partidas. Ele revezava dois, três, quatro jogadores em alguns jogos, como contra a Fortaleza, perto já das semifinais da Libertadores. O Flamengo ganhou seu jogo lá em Fortaleza de Virada com o gol do Renier. Ele poupou quase todo mundo. Então, ele sim revezava. Não revezava mais o Jorge Jesus, porque não tinha o elenco que o Flamengo tem hoje. O elenco era mais de chuto. Lembre quem era o zagueiro reserva? Rodolfo. O volante reserva era o Pires da Mota. O centroavante reserva era o Lincoln. O Flamengo tinha esse jogador. Tinha o Berrio. Esse é o Renê, lateral esquerdo. Esses eram os reservas. Então, ele não tinha um elenco como tem hoje. Tanto que o Jorge Jesus pedia muitas contratações e pediu na virada para 2020. E algumas foram feitas. Por exemplo, o Michael, o Léo Pereira, jogadores que ele pediu, entre outros. Porque a ideia era ter um elenco mais encorpado para que ele pudesse fazer esse trabalho. Então, o revezamento, gente, ele vai acontecer. Ele tem que acontecer. Aquela coisa, os onze titulares são esses aqui. Não vai se trabalhar assim. Os técnicos de fora, os europeus, trabalham com outra mentalidade. Ainda mais no calendário brasileiro, que é bem louco. Então, isso a gente precisa entender. Não adianta você querer que tenham onze jogadores com dois ou três ali que revezam. Porque você não aguenta o ritmo. O futebol tem que ter muita intensidade, forte marcação. Agora, o Flamengo hoje revezou jogadores e não conseguiu apresentar nada disso. Então, foi uma atuação muito ruim. Eu até entendo, embora eu não concorde. Vou repetir, tá? Para quem não entendeu. Eu entendo, embora eu não concorde. O que ele quer dizer? Ele está tentando não criticar os jogadores, que foram muito mal. Ele poderia criticar ele mesmo. E também os jogadores. Porque teve muita gente jogando mal. Então, não vai fazer isso. Ainda mais às vésperas de uma final. E agora, o Flamengo fica numa situação que precisa fazer os pontos em casa. Buscar alguns resultados contra o Racing e o Nublense. Nublense, né? Que está jogando agora e vai perdendo para o Racing em casa por 1x0. Temos 30 minutos do primeiro tempo. Gol do Matias Rojas chutando lá do campo de defesa. Contra essa equipe primeiro em casa. Mas a derrota para o Alcars foi vergonhosa. O time do Alcars é um time muito limitado. O time atual. O time que foi campeão equatoriano foi desmanchado. E hoje, o Flamengo fez um papelão. Está aí. O Flamengo fez um papelão. Está aí. O Cláudio Alves da Silva Júnior falando que o maior adversário do Flamengo foi a altitude. Eu acho que não. Acho que foi a altitude. Atrapalhou. Sempre atrapalha. Mas o time jogou muito mal. Muito, muito mal. E não acho que o problema seja... Ah, tem três zagueiros. O problema é a maneira que estavam marcando. Com dois ou com três zagueiros, gente. Não tinha sobra. Os jogadores do Alcars entraram em dois gols. Um anulado, bem anulado, que houve falta na origem do lance. E o segundo rasgando. Aí eu vejo aqui gente criticando o Pablo. Eu acho até que o Pablo não fez a partida tão ruim, não. O Rodrigo Caio, para mim, foi pior do que o Pablo. Inclusive, o segundo gol tem erro do Rodrigo Caio, especialmente, e do goleiro Santos, que vinha fazendo uma partida muito boa, que saiu muito mal. Saiu muito mal. Acho que achar que tudo é culpa de técnico, gente, é um pouco demais. A culpa não é só do técnico, não. Teve gente jogando muito mal. E acho incrível alguém dizer que o jogo do Flamengo, do Fluminense, não foi tão bom porque não fez um primeiro tempo tão bom. O primeiro tempo do Flamengo foi domínio do Fluminense até a parada técnica, e o Flamengo foi melhor na segunda metade. Com certo equilíbrio. O Fluminense teve uma chance que foi de um erro do Gerson, um erro individual do Gerson, que recuou a bola na fogueira para o Leal Pereira. E no segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Flamengo venceu e foi melhor. E ele mexeu bem no time e tudo mais. O que ele fez dessa vez de errado, ele fez certo no final de semana. Então, eu acho que às vezes procura muito defeito. Eu acho que aí existe uma certa coisa, sabe? O técnico estrangeiro, o técnico brasileiro, é o que eu sinto. Mas é muita amizade nesse meio. É muita amizade. Eu não tenho amizade com ninguém, com técnico nenhum, ninguém. Agora, eu defendo, não o técnico, eu defendo o direito do técnico desenvolver um projeto, um trabalho. E eu entendo que no futebol, fazer uma reformulação na forma de jogar, ela demanda tempo. Não basta dinheiro. Olha o Chelsea, o time que mais dinheiro gastou na Europa, acabou de demitir o Graham Potter. Ele está procurando outro técnico para reconstruir tudo. Vai levar tempo. Não basta contratar jogadores. Eu entendo dessa maneira. Então, o que eu defendo é o direito do cara trabalhar. Se ele tiver capacidade, eu acho que o Vitor Ferreira é um técnico capaz. Vocês podem discordar à vontade. Mas não está conseguindo desenvolver até agora aquilo que dele se espera. É verdade. Agora, alguns técnicos, eu acho que nem adianta tentar, porque eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Técnico motivador, com conversa, anos 90. Eu não acredito nisso. Se alguém acredita, tudo bem. E ainda assim, o Flamengo quase ganhou títulos com técnico desse perfil, né? Porque a qualidade dos jogadores, às vezes, suplanta isso tudo. Jovem algum bom jogo com o Vitor Ferreira? 90 minutos bons? 90 minutos bons? Consistentes? Não. Não teve, Pedro Henrique. Para mim, não. Tá? Na minha opinião, não. 90 minutos? Teve momentos bons, mas 90 minutos bons. Por exemplo, eu achei que contra o Del Valle, o primeiro tempo foi bom. O segundo, não. No Maracanã. Contra o Fluminense agora, o segundo tempo foi bom. Primeiro, só uma parte. No outro jogo com o Fluminense, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo, foi péssimo. Tá? E por aí vai. É a minha opinião. A questão que vai ficar é, Vitor Pereira acertou, errou ao colocar um time misto, demorou muito para mexer. E uma surpresa, porque perder para um time que está estreando na história da Libertadores, é bem vergonhoso, né, Bruno Prado? Sim, o time do Alcas não tem nada demais na parte técnica. Muito pelo contrário, é um time fraco tecnicamente. Claro, usa o fator da altitude, bota uma correria, tem jogadores fortes fisicamente. Mas o Flamengo tinha que fazer uma partida muito melhor. A escalação. Eu sou a favor de colocar o melhor time possível na Libertadores. Mas dentro do elenco que tem o Flamengo, ok, ele pôs um time bem diferente do jogo de sábado. Mas olha os jogadores que estavam no campo hoje. Vidal, Gabigol, falaram só dos que iniciaram. Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Tem mais gente boa aí que agora eu estou esquecendo. Mas enfim, um time Everton Ribeiro, era o que eu estava esquecendo. O Everton Ribeiro. É um time de pelo menos cinco jogadores de altíssimo nível. Jogadores de seleção. Alguns deles jogaram Copa do Mundo. Então o Flamengo tinha que jogar mais. Independente da opção pela escalação. O Flamengo tinha que ter feito uma partida melhor. O primeiro tempo foi razoável. O início bom do Alcas. Depois o Flamengo teve o controle do jogo. Sem criar muito, mas pelo menos ditou o ritmo. Ficou com a bola. Fez o gol numa jogada individual do Matheus França. Não foi uma jogada trabalhada. Mas depois no segundo tempo o Flamengo foi atropelado. Assim no sentido da parte física. Na parte física o Alcas passou por cima do Flamengo. O Alcas fez um gol que foi anulado. Você pode discutir se eu daria o gol. Mas independente disso, anulou o gol e os caras fizeram outro gol. Então o Flamengo tomou três gols do Alcas no jogo. Tudo lançamento longo no meio da defesa. O time do Alcas achando espaço para acelerar. Então foi um jogo bem ruim do Flamengo. Independente da escalação. Com esses caras que eu citei que iniciaram. O Flamengo tinha que ter feito um jogo bem melhor. Então foi uma péssima atuação do Flamengo. Independente de altitude. Independente do time que estava em campo. O Flamengo não pode jogar o que jogou no segundo tempo. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Com análise do mal. Você sabe. E aquilo. É um vexame grande. O Flamengo passou. Perdi para o Alcas. É um time diferente. Libertadores. Viteu logo dois gols. E no segundo tempo. Foi muito, muito. Superior ao Flamengo. O Flamengo praticamente foi apresentado. No primeiro tempo. Foi o regular. Lá para arrumar para mim. Ficharam. E voltou dormindo. Então é aquilo. Everton Ribeiro e Gabigol não aproveitaram as suas chances. Gabigol disse que quer brigar com a vaga de titular. Pego com o Pedro para centroavante. Mas não dá para ele. O Gabigol. Ele não tem direita. Ele não sopa cabecear. Ele não consegue fazer pivô. As características do Gabigol tem nada a ver com o centroavante. Nada. Aquele centroavante como Benzema. Cristiano Ronaldo agora. Vamos dizer assim. Final de carreira. Vamos dizer assim. Principalmente né. Lukaku. Benzema. Lewandowski. Haaland também. Esse tipo. Esse centroavante. Bravo. Raiz. Gabigol não é isso. Pedro é. Pedro sobe para a cabeçada. Faz pivô. Chuta de direita. Chuta de esquerda. Então. Consegue fazer uma tabela rápida ali. Lembra ele sendo grande. Lembra ele dado de cabola nos pés. O Gabigol. Sinceramente. Hoje o Gabigol. Na minha visão. Hoje o Gabigol. É reserva. Após ele falar aquilo. Esse pronunciar. O papudo. O Gabigol hoje em dia é reserva para mim. Jogou no tipo. Reserva do Flamengo e Falkers. Não jogou bem. E aí Vitor Ribeiro. Não jogou bem também. É incrível né. Como que esse Flamengo tá. A gente sabe que. Tem culpa. É do Vitor Pereira. Do jeito que o Calotinho. Jogar. Um dos principais culpados. Por isso tudo o Flamengo tá passando momentaneamente. Atualmente. É a diretoria. A diretoria. Quando demitiu o Dorival. E contra... Nem demitiu né. O Dorival. Só não renovou com o Dorival né. O contrato do Dorival. O contrato do Dorival. Iria até o final do ano. Então a diretoria. Decidiu não renovar né. Falou que renovar. E depois não. É. A diretoria sabia como que o Vitor Pereira agia. Óbvio. Geralmente a. A diretoria. Vai contratar um técnico. Sabe tudo. O que é que o técnico faz. Deixa de fazer. Eles arriscaram. Agora. No momento. A gente tá pagando o preço. O Pereira é um cara que não. Geralmente. Repete mesmo. Dois, três jogos seguintes. Reveza muito. É o mesmo tipo. O Flamengo. É grande. Tem várias peças de reputação. Boa. Acaba. Ele mexe. Aquilo. É. Jogo do domingo agora. Contra o Flamengo. Dia nove. Caso não ganhe o título. Na minha visão. É checkmate para o Vitor Pereira. Aí. Muitas pessoas vão falar. O JJ tá quase saindo. Deve sair. Quando a temporada acabar em maio. Em abril já. Sinceramente. Eu não vejo. O JJ como salvador da pátria não. Sinceramente. Não vejo o JJ. Como salvador da pátria. Mas. É aquilo aí. Que o Vitor Pereira sair. Mais provável. Que deve vir. Deve ser o Jorge Jesus. Que deve estar livre do mercado. Sampo. Trissa Folha. JJ. JJ. Então. É aquilo aí. Agora. Treinar. Se concentrar. Para o jogo de. Esse mechame do Flamengo. Foi grande. Sinceramente. Sinceramente. Eu quero saber. A tua opinião aqui nos comentários. A tua indignação. Aqui nos comentários. Que é isso aí. Meu Deus. Vai me reconhecer. Projetor Lucas. Vidal. Cebolinha. Teve discussão ainda. Lembrei. Teve discussão de Cebolinha. Cebolinha. E Gabigol. Meu filho. É. Espero que já. Já tenha se resolvido. Então. Até o clima. Durante o treino. Pode ficar. Pesado. Mas eu acho que. Eu creio que não. O que eu fiz. Após o jogo. Eu acho que. Eu nem sabia disso. Acho que. Ele falou. Ele disse. Momentamente. Ele disse. Ele rapidinho. O clima dentro. Fechearam. Eu estava meio triste. Porque perdeu o jogo. Tem aquela. Lala de briga. Né. Vamos ver agora. Né. Domingo agora. Porque. Derrota. Ele foi. Deixatória. Deixatória. Pouco. Pelo amor de Deus. Pouco. Deixatória.